Parabéns pra você! Tantas horas de estudo, esforço e concentração te trouxeram até aqui? Agora você é estudante da Universidade Federal do Paraná, a instituição de ensino mais antiga e uma das melhores do Brasil. Pela grandiosidade, a UFTR pode ser considerada uma cidade dentro de Curitiba. Aliás, funcionamos quase como uma. Temos serviços de correio, bancos, hospitais, serviços públicos e até uma prefeitura própria. Para se ter uma ideia, nossos restaurantes universitários, que você vai conhecer pelo nome de IRU, servem aproximadamente 2 milhões de refeições por ano. Assim, habitam as ruas dessa cidade cerca de 30 mil alunos, na graduação divididos em 123 cursos. Além dos estudantes dos 170 cursos de pós-graduação, entre especialização, mestrado e doutorado. Isso sem contar os mais de 2.300 professores e mais de 3.700 técnicos administrativos. A Universidade Federal do Paraná não está concentrada em um só lugar. Certamente, você vai estudar e conhecer melhor um dos campos da UFTR. Mas é bom saber que ela se divide em vários campos dentro e fora de Curitiba. Dá só uma olhada. O maior em extensão é o Centro Politécnico, que fica no bairro do Jardim das Américas. É aqui que estão localizados o CEPT, Setor de Educação Profissional e Tecnológica, o Setor de Ciências da Terra, o Setor de Tecnologia, o de Ciências Exatas e Ciências Biológicas. Aqui também está o curso de Educação Física, além de diversos laboratórios, as estações-piloto, o Centro de Atividades Esportivas e até o CIMEPAR, que monitora o tempo. O campus tem RU, bibliotecas e outras estruturas voltadas ao atendimento dos alunos. Através de uma passarela sob a linha verde, o Centro Politécnico se conecta ao campus do Jardim Botânico, onde fica o setor de Ciências Sociais Aplicadas. Aqui também funcionam alguns cursos da saúde, como Dontologia, Nutrição e Farmácia e ainda o curso de Engenharia Florestal. Esse campus também conta com restaurante universitário e uma estrutura completa para atender os estudantes. No centro da cidade estão os campi mais conhecidos. Na Praça Santos Andrade está o Prédio Histórico da Universidade. Você sabia que ele já foi considerado em votação popular o prédio símbolo da cidade de Curitiba? É na escadaria deste prédio que normalmente acontecem os principais movimentos históricos do Paraná. Atualmente, neste prédio funcionam o Setor de Ciências Jurídicas, os cursos de Psicologia e Direito, além de estruturas administrativas da universidade, como a Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e o Núcleo de Acompanhamento Acadêmico, o NAA, que fornece formulários, protocolos e declarações de matrícula para todos os estudantes da universidade. Em algumas quadras do prédio histórico fica a Reitoria. É um dos campi mais importantes da universidade. Aqui estão localizados o Gabinete do Reitor e a Sala dos Conselhos Superiores, as Pró-Reitorias de Administração, Planejamento, Orçamento e Finanças, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Na Reitoria você vai encontrar ainda a Assessoria de Relações Internacionais. Esse campus também é sede do Setor de Ciências Humanas e do Setor de Educação. Aqui o estudante ainda encontra a Biblioteca Central, o Restaurante Universitário e o DCER, o Diretório Central dos Estudantes. Bem perto da Reitoria você vai encontrar o prédio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Os outros campi da universidade em Curitiba são Campus Cabral, abriga o Setor de Artes, Comunicação e Design, a Imprensa, a UFPL-TV e a Rádio Universitária, que transmitem informações sobre a vida na universidade e na sociedade. O campus também abriga a Reserva Técnica do Museu de Arqueologia e Etimologia da UFPL, o MAI, Campo Juvevê, conhecido como Agrárias. É onde fica a sede do Setor de Ciências Agrárias, um dos restaurantes universitários, o Hospital Veterinário, o Núcleo de Concursos que realiza o vestibular e a Central de Transporte da UFPL, responsável pela frota de automóveis e ônibus da UFPL. É aqui que sai o ônibus Intercampo, que você vai poder usar para ir de um campus ao outro dentro de Curitiba. Campus Batel, onde funciona atualmente o Departamento de Artes. E logo, logo, a UFPL vai ganhar um campus novinho em Curitiba, o Campus Rebouças. O término das obras está marcado para novembro deste ano. Ao todo, serão quase 12 mil metros quadrados. O local vai abrigar salas de aula, laboratórios e gabinetes de professores e os cursos de Ciências Humanas. Além do curso de Pedagogia, o local será sede de outros 13 cursos de licenciatura. E ainda fazem parte da Universidade em Curitiba, o Hospital de Clínicas, um dos maiores hospitais universitários do país e referência internacional em diversas áreas. A maternidade Vitor Ferreira do Amaral, referência em parto humanizado para gestantes curitibanas, e o Hospital de Olhos, no Batel. No município vizinho de 4 Barras, a UFR tem ainda a Estação Experimental Canqueria. Por falar em outros municípios, como eu já disse, a UFR não está somente em Curitiba, não. Temos campos espalhados por todo o Paraná. No litoral, ainda temos o Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná, onde também funciona o curso de Oceanografia. No município de Matinhos está o Setor Litoral, com 15 cursos de graduação e 2 de pós-graduação. Na região oeste, fica o Campo de Palotina, com 10 cursos. E no norte do estado, fica o novo Campos Avançado de Jandaia do Sul, que inicia suas atividades agora em 2014, com 5 novos cursos. Bom, agora que você já está um pouco mais situado sobre a estrutura física da universidade, é hora de falar da estrutura administrativa. Assim como no governo federal, a UFR também tem o reitor, eleito de 4 em 4 anos, que atualmente é o professor Zakiaki, o sobrinho, e o vice-reitor, que é o professor Rogério Andrade Molinari. Ambos foram eleitos em processo de votação democrático, entre os alunos, professores e técnicos da universidade. Além da reitoria, a UFR se divide em pró-reitorias. Cada uma delas cuida de uma parte da universidade. São elas. Pró-reitoria de Administração, PRA, responsável por fazer a manutenção da infraestrutura de toda a universidade, executar obras e otimizar a utilização de recursos, garantindo o bom funcionamento logístico da UFR, além de gerenciar o trabalho dos profissionais terceirizados da universidade. Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, PRAE, tem como objetivo oferecer apoio aos estudantes da UFR, acompanhando a trajetória acadêmica dos alunos e oferecendo recursos para a formação completa do estudante, com benefícios como bolsa auxílio e programas diversos. Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, o PROGEP, se encarrega pelo gerenciamento dos servidores da UFR, também promove e incentiva a qualificação profissional. A PROGEP é quem elabora e coloca em prática as políticas de recursos humanos da instituição. Pró-reitoria de Graduação e Educação Profissional, PROGRADE, que acompanha todos os cursos de graduação da universidade, investe no treinamento dos profissionais de educação da instituição. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PR e PPG, que gerencia os investimentos nas atividades ligadas aos inúmeros projetos de pesquisa da UFR, faz aponte com as agências estaduais, nacionais e internacionais para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. A Agência de Inovação é a unidade que registra as patentes dos produtos e processos criados na UFR. Atualmente, já temos 273 pedidos de registro de patentes. Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, o PROPLAN, responsável pelo planejamento e controle orçamentário e administração financeira. Pró-reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC, responsável por atividades junto à comunidade externa, que chamamos por aqui de atividades de extensão, e também pelos eventos culturais dos grupos artísticos da universidade. Falando nisso, a UFR tem coral, orquestra, grupo de teatro e de música popular. As apresentações são sempre de graça, e quem sabe você queira se inscrever em alguns deles. Fora os grupos artísticos, a universidade também organiza todos os anos o Festival de Inverno na cidade histórica de Antonina, pertinho de Curitiba. É uma semana de muita música, dança, teatro, oficinas e alegria. Se puder, dê um pulinho até lá. A gente garante que vai ser inesquecível. A UFR também é campeã nas quadras. Não precisa ser atleta para participar desse time. Qualquer estudante pode utilizar as estruturas descortivas da universidade, praticando exercícios e entrando para os diversos times organizados em várias modalidades. A universidade concede bolsas para alunos que competem em nível universitário, dá uniformes e banco de transporte até as competições. Se interessou? Para saber mais, dê uma passadinha no curso de Educação Física no Centro Politécnico ou na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis no Centro. Além disso, a universidade tem o CELIM, o Centro de Línguas que oferece cursos em 16 línguas diferentes. Além de aulas em literatura, produção de texto e poesia, dá para sair falando com o mundo todo. E se a sua vontade for viajar e entrar em contato com outras culturas, a UFR também te dá uma ajudinha. A assessoria de relações internacionais da universidade mantém acordos com quase uma centena de instituições de ensino ao redor do mundo. Mas fique atento, é preciso ter boas notas e se dedicar bastante. Dá uma espiada no site da Ari. Lembre-se que a partir de hoje, você é aluno de uma instituição pública, financiada pela sociedade. Isso quer dizer que você é responsável por zelar pela sua vaga, observando os prazos de matrícula e tempo limite para a conclusão do seu curso. Além disso, a UFR também é a sua casa. Cuide das dependências da universidade, contribuindo com a reciclagem de materiais, economia de água e energia elétrica. Um bem público é de todos. As nossas contas e sua formação são pagas por toda a sociedade. Eu fico por aqui, mas para você, a vida acadêmica está apenas começando. Aproveite bastante e lembre-se do orgulho que é ser estudante na UFR. Seja bem-vindo!